Não, 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 vocês só devem bater palmas quando acaba completamente o som. A CIDADE NO BRASIL 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 Ficamos em montes de sítios Não muito convencionais Porque o formato permite Convida-nos para fazer Um concerto À porta de uma loja Como já aconteceu E nós vamos Vamos o nosso materialzinho Os nossos amplificadores O bombo Eu toco Tipo a man band Nessas circunstâncias Com o bombo E uma pandareta Cidade de guitarra e canto E o sopranjo Toca a harmónica E fazemos esse Compo E prato de jogo também E fazemos esse como básico Mas depois gravámos o disco E pronto E as coisas Chegaram um bocadinho Quando partiram para essa Gravação Eram estas músicas Que estavam definitivas Tiveram que escolher Jogar estas fora Jogar aquelas Ou eram as que estavam Mais definitivas Em termos daquilo Que vocês queriam Talvez fossem Mais definitivas Temos Vai lá Um reportório Um pouco mais extenso Mas foi uma coisa Também muito repentina Foi por convite de amigos Que nos ajudaram E que nos forneceram No estúdio E nos ajudaram Na produção E na gravação Aproveito Para dizer E para agradecer Também Nesta oportunidade Nós gravámos Este disco No estúdio Do Luís Varatojo Que nos convidou E nos recebeu E foi impecável E quem gravou Foi o António Bragança O técnico Que trabalha Muito com o Luís Nos NAIF E em outros projetos E foi Em dois fins de semana Em dois domingos Talvez Que nós gravámos Isto Chamámos Dois amigos O Ivo Palitos Na bateria E o Elmano No Contrabaixo E se bem que Tínhamos quatro temas Mais ou menos Trabalhados Acabámos por improvisar Bastante no estúdio E os temas Estão no disco Metade deles Nós quase que os fizemos Naquela sessão Foi assim um bocadinho Foi tudo Muito repentino E nós gostámos Do resultado Ficou O que se pode ouvir Foi E pronto E agradeço outra vez Muito graças Esses nossos dois amigos Que nos ajudaram A pôr isto de pé Falavas do improviso Quer na criação Quer do ao vivo Quer até no próprio estúdio Continuam hoje Digamos A levar este disco Para o palco Com muito improviso Por cima do que aqui Está gravado Sim bastante Bastante Cada concerto É sempre Portanto diferente E não é só De uma forma Ligeramente Como dizer Não é uma figura De estilo Dizer isto Nós encontramos Agora Com o raposo Que toca connosco Mas agora firmamos Vai lá o nosso combo É o Spranger E o raposo Na bateria Porque já tocámos Com baixo Já tocámos com contrabaixo Este é o combo Que nos permite Fazer essa viagem Ou seja Nós temos os temas Base Ou temos uma base Para cada tema Mas se as coisas Estiverem a resultar De uma certa forma Nós vamos por aí fora E as coisas Alteram-se bastante Improvisamos E tornam-se bastante Mais orgânicas Isso é Que é o que nós fazíamos Na rua Amamos temas Podem surgir ideias E vai-se para outro sítio E com o raposo Temos esse entendimento Que é um batista Também fora de série Que é o fronte raposo Que era dos pesticidas Das piscigas E conseguimos trazê-lo Para a nossa casa Para quem já tocou Já tocou na rua Já tocou a porta de lojas Como estavas a dizer A questão de adaptar Digamos O vosso set Adaptar o vosso espetáculo De uma sala mais intimista Mais pequenina A uma sala maior Não é tão complicado Ou seja Há diferenças Entre tocar Num espaço maior Num auditório Ou tocar por exemplo Numa FNAC Relativamente Àquilo que vocês apresentam É assim Neste momento Nós fixámos Pela primeira vez Um set De cerca de 40 minutos Para fazer estas FNACs Que são São os temas do disco Que estamos a promover Mais dois ou três temas Que nós colocamos Se nós tocamos Em clubes Em bares Ou em palcos maiores Nós temos um set Mais alargado São estas músicas E outras Que dá uma forma Há umas mais rock Outras mais 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 Ou Ou dizem Menos Eu não sei como dizer Isto agora atrapalha-me O que é O que é Isto depois tu cortas Não faz mal Só para eu não perder O raciocínio Mas não te preocupe Isto é live Não há pela manhã Podes pensar à vontade Estava a querer Definir esta 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 diferença Entre Nós fazermos Uma coisa mais Improvisada Na rua E aquilo que nós fazemos Quando dizemos Que o fazemos De uma forma mais organizada Com set Não há muitas diferenças De facto A diferença é essa Do momento Nós podemos Improvisar mais ou menos Tanto nas FNACs Nós já temos Não é bem o problema Mas nas FNACs Que nós fizemos Às vezes fazemos Muito barulho Outras vezes Há FNACs com mais problema Do que outros Com isso Há FNACs com mais problema Do que outros Relativamente à questão Do barulho E percebe-se Que é um sítio Para fazer um trabalho Até mais acústico Se quisermos Mas nós adaptamos bem E as coisas resultam Bastante bem E notamos que as pessoas Que estão a fazer As suas compras Acabam por ir enchendo O pequeno auditório E acabam por ficar A ouvir-nos Nas FNACs E não nas FNACs Nos sítios Por onde vocês Têm tocado Até na rua Conversas curiosas Que tenham tido convosco Depois de uma Atuação vossa Acontece-se Muitos de coisas Desde Depois há um aspecto Que eu toco Alguns instrumentos Peculiares também Faço cigarbox Cigarbox guitar Tocamos com guitarras Que eu também fabrico E a forma como Nós tocamos Contamos os dois Ou agora Corrapou-se também Surgem sempre No final Conversas As pessoas Que aparecem A perguntar O que é isto O que é que vocês Estão a tocar Não conhecia Pessoas que se oferecem Para tocar connosco Já já aconteceu Já recrutávamos Eu gostava muito De tocar convosco E depois Vêm para o estúdio Connosco Surgem Coisas muito interessantes De pessoas De jovens De classe de crianças Que nos vêm pedir Autógrafos Até Velhinhos Que Que acham Piedão Dependendo Do que está Nós também temos Uma abordagem De estar ali Com as pessoas E de sentir Sentindo que há Alguma interação Nós conversamos Com as pessoas E fazemos Esse lado De improviso Também De comunicar É um bocado Essa é a nossa postura Nós estamos a tocar As nossas músicas Mas estamos a tocá-las Para aquelas pessoas Que estão ali E de repente Se sentirmos Uma energia diferente A gente pode ir Para outro sítio E pode acontecer Paramos a música A meia Começamos a falar Com alguém E depois voltamos Outra vez Mas digamos Por exemplo Esta semana Vocês têm o tal Set de 40 minutos Há um alinhamento De temas Que vocês Respeitam ao máximo Ou digamos A própria interação Do público A própria envolvência Com o público Pode levar-vos A tocar outras músicas Que não aquelas E até Digamos mais Não Respeito Aqui temos um set Aqui cumprimos esse set Pode ter Umas oscilações Mas respeitamos esse set Porque temos esta maiorinha Para fazer ali É uma coisa controlada E convém que seja controlada Não é muito acústico O que as salas Não estão assim Muito à espera Embora conheçam o disco E sabem E pronto E também Não há só Eventos acústicos Nos auditórios da FUNAC Há coisas também Bastante rock Por vezes Em termos de Criativos Já há pouco falávamos Um bocadinho Mas um pouco mais Voltar atrás Quando vocês criam Temas novos Vossos Há regras No sentido Para além desse Improviso todo E dessa criatividade Há regras No sentido Em que Vamos começar Primeiro por fazer Um riff Umas melodias Há primeiros textos Há primeiras frases Como é que se cria Um tema novo De Lonely's Bonnet Pode ser de várias formas A que nós mais gostamos É aquela que surge Dos improvisos Num ensaio Ou em cima Ou em cima De versões Um pouco Que é uma coisa Um bocadinho clássica No território do blues Nós estamos a tocar Uma versão de alguém E esse riff Esse ambiente Sugere-nos algo Que nós sentimos Que podemos tornar nosso Ou seja Apropriámonos Dessa 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 pequena frase Dessa pequena Dessa pequena parte Dessa música Ou dessa ambiente Ou a partir De improvisos livres Que nós fazemos Surgendo coisas Que nós depois Eu coloco uma letra Em cima Depois Há o contributo De toda a gente Vamos tocando Vamos moendo aquilo Vamos tocando Vamos tocando Vamos experimentando Mais para a esquerda Mais para a direita De várias formas Até chegar a um ponto Em dizer Olha vamos apresentar Isto ao vivo E normalmente Não quer dizer Que esteja pronto Nunca está Os temas Que nós estamos a tocar Agora do disco Ao vivo Não estão iguais Muitos deles Muito parecidos Que estão aí As coisas já evoluíram E nós não temos Não nos comprometemos Dessa forma As pessoas que nos ouvirem ao vivo Hoje Não ouvem este disco Ouvem outra coisa Se quiserem ouvir este disco Compram o disco Esta é a forma mais Mais Normal Em que nós fazemos as coisas Porque os textos Normalmente Eu faço No trampiano E agora nesses textos Tens Temáticas preferidas Ou a tua criatividade Pode escorrer Para todos os sentidos Os textos Às vezes surgem A partir dos riffs De guitarra Mas quando eu estou sozinho Não estou sozinho A tocar Há ali Um determinado passo Que me surgir Uma determinada palavra E a partir daí Depois A coisa Desenvolve-se Não é? Depois cruzou-se Com aquilo Que é a minha vida Com as minhas influências Com as coisas Que eu vou buscar Aos mais variados Pontos Mas que Embora nós cantemos Em inglês Maritariamente Neste momento As nossas letras Têm sempre a ver Com coisas Que se passam Connosco Tem um pouco Esse lado Que é aquilo Que também nos interessa No blues É aí que nós Nos sentimos De facto Blues No sentido Em que Nós Tocamos E cantamos Algo Que é presente E que está Connosco Hoje Embora a forma Não seja A forma Do blues Nós não tocamos Não temos Numa música O clássico 12 bar blues Não Não temos Nenhum shuffle Não temos As coisas São feitas Depois de outra forma Que tem a ver Com isto De vivermos Em Lisboa E o nosso nome Também reflete isso Tem essa Dicotomia Que muitos blues Também mencionavam A sua cidade No seu nome No seu nome artístico E a gente também Menciona a nossa cidade No nosso nome artístico E é a Lisboa Não é outro sítio Ainda há nervoso Miodinho Apesar de já tocarem Há muito tempo Apesar desta banda Já ter quase 4 anos Eu estou a dizer Pegaram exatamente No nome da música Que nós ouvimos Antes da nossa conversa Ainda há nervoso Miodinho Quando estão a subir A um palco Ainda há Dependendo dos sítios E das circunstâncias Às vezes há coisas Que nos Que nos afetam mais E não tem que ser Um concerto maior Ou menor Acho que tem muito a ver Com a nossa disponibilidade Num momento De às vezes A nossa própria vida Não nos dar Aquela disponibilidade Imediata Para estar ali Mas que assim que se entra A máquina Começa a funcionar E Vocês começaram isto Em 2012 Deixaram para trás Outras coisas Aquilo que vocês pensavam Quando começaram isto E aquilo que vocês Olham para trás Ao fim destes 3 anos E tal Quase 4 Deixam-vos satisfeitos Com o que conseguiram fazer Nestes últimos 3 anos Sim Eu acho que nós Claro que nós Ambicionamos sempre mais Nós ambicionamos Tocar sempre para mais pessoas Em espaços Maiores E para que mais pessoas Nos possam ouvir Mas sabemos que o nosso percurso E no país em que estamos Não é E aquilo que nós tocamos A nossa abordagem Não é muito Como diz a clássica Mas nós Nós sentimos uma coisa Muito boa E que nos dá muito talento É que em cada conceito Que nós damos Nós ganhamos público Sentimos isso As pessoas vêm falar connosco Seja uma Seja 10 Ou 15 E nós sentimos Que ganhamos público Cada vez que tocamos E é isso que nos dá Além de tocar Em qualquer sítio Que seja Mais pequeno Mais improvisado Qualquer sítio Isso dá-nos alento E nós conseguimos Ter feito este disco Para nós É um ponto de situação Em relação a estes últimos anos Que nós tivemos a tocar E que mais do que Até Esse ponto de situação É Para nós É a porta aberta Para o que vamos fazer a seguir No qual já estamos a trabalhar Que é o próximo Que é o próximo disco Os próximos E a perguntar-vos Para os próximos passos Não só Passando por aí Mas já tem Já tem Digamos Já tem na cabeça Algumas coisas criadas Já tem na cabeça Timings previstos Pelo menos Quando gostariam De ter um próximo disco Sim Nós estamos a contar Este ano A fazer a promoção Deste disco E viver com ele Até final do ano Final deste ano O princípio do próximo Gostaríamos de estar A gravar O próximo disco Com o trabalho Que já estamos a fazer Entretanto E que tem a ver Com esta colagem Fantástica E mágica Entre nós E o Raposo Aliás Aproveitámos a viagem De Lisboa Aqui a Coimbra Para o Paulo Que vinha Dar a conhecer Ao Fernando Raposo Vinha ao meu lado Que vinha a conduzir Alguns dos temas Ele ficou perfeitamente Confortável Com os temas Que o Paulo mostrou Em primeira mão Entre o Raposo Desses possíveis Temas do futuro Algo Do próximo trabalho Porque nós de facto Não temos tido Muito mais tempo Nós não tínhamos tempos Do que preparar Este set Para fazer este trabalho Agora E há toda uma série De temas De abordagens Que nós temos Anteriores À vinda do Raposo Que ainda não conheço Mas já está a integrar Já está a integrar Mas há Há muitas diferenças Entre aquilo que vocês pensam Que poderá ser O vosso próximo disco E este Que aqui está Há com toda a certeza Há com toda a certeza Eu não sei neste momento Para onde é que vai caminhar Faço uma ideia Mas não gostava muito De De falar até Podes enganar Porque pode ir Para o outro lado Completamente diferente Uma das coisas Que eu gosto de trabalhar E trabalhar com estas pessoas Com o Fernando Com o Raposo E com o Sopranja É que Eu chego uma ideia E Uma letra E uma música Mais ou menos acabada E o que eu quero É que eles me transformem É que eles mudem isso Me ajudem a importar a letra Me ajudem a mudar a música E levá-la para um sítio Onde eu ainda não sabia Que ela podia ir E Portanto Eu não estou à espera disso Não estou à espera De chegar Aqui ao pessoal Olha Está aqui a pauta Está aqui a pauta Olha Não entraste bem Não Por isso nós demoramos Algum tempo A chegar A uma forma Que se possa partilhar Com os outros Porque vamos tocando Eu não dou muitas indicações Embora Pronto Canto Faço as letras Sou frontman Mas não gosto Aqui Neste caso Não que isso não seja Um processo Credível Para outras situações Aqui não funciona assim Nós temos que ir entendendo E temos que ir Lendo Um corpo Um dos outros Aquilo que está a acontecer E o tema vai acontecendo Vai acontecendo Vai-se burilando Por ali Vai lá Aquela massa Até que depois Chega um ponto partilhável Não finalizado Mas partilhável Estavas há pouco a dizer E pelo que disseste Que é melhor ir ver-vos ao vivo Mas para quem quiser Também o disco Este disco que está a vender Em algum lado Entrou em contato convosco Como é que as pessoas Chegam até este disco E já agora Depois deste fim de semana No Porto Já há outros concertos Marcados para breve Diz-nos os próximos concertos Como é que as pessoas Chegam até o vosso disco Este disco Podem comprar diretamente A nós Através do nosso Facebook Basta mandar uma mensagem E nós temos isso Otimizado E neste momento Há venda Em várias FNAGs Em Lisboa E no Porto Também E nos concertos Nós nos concertos Também Vendemos o disco Às vezes em promoção Com o valor dos bilhetes Dependendo das situações Vendemos também Próximos concertos Temos agendado Algumas coisas Temos ainda em Fevereiro Rio Maior Temos em Junho Em Montemora Montemoro Novo Montemoro Novo Montemoro Novo Montemoro Novo Montemoro Novo Montemoro Novo Em Cineteatro E temos mais umas coisas Em discussão Para os próximos tempos Em confirmação Mas para já É o que temos Muito obrigado aos dois Por terem passado aqui Um bocadinho Pelos estudos da Rádio Universidade de Coimbra Antes de vos deixar ir embora Queria que fossem vocês A escolher um outro tema Deste disco Para tocarmos a seguir Então Nós sugerimos O Feel the Power Schopenhauer A terceira A terceira A terceira Deixemos aqui Pular no sítio E dar então Aqui aos nossos ouvintes Este tema A terceira A terceira A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL